É o casamento da minha irmã. A porcaria do FBI não respeita nada. Aqui é pra eles. O que é isso? Seu pai perguntou por você. Prazer em conhecer. O prazer é meu. Se é seu irmão, por que o sobrenome diferente? Quando meu irmão Sonia era garoto, ele achou o Tom Hagen na rua.